Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar aqui com você mais uma vez para esta meditação da Palavra. Hoje dia 30 de julho, a Palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos maus, os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. E lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino, dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. E lançarão os maus na fornalha de fogo. A primeira coisa que eu queria lhe dizer e perguntar a você é se você crê na palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus. Precisamos acreditar, precisamos crer. E tudo que a palavra fala é verdade. Tudo que a palavra fala vai acontecer. É interessante ver Jesus dizendo E isto está acontecendo para se cumprir o que disse o profeta tal. E isto está acontecendo para se cumprir o que disse não sei quem. Profeta Isaías e assim por diante. Preste atenção. A palavra de Deus vai se cumprir. Teve coisas que já se cumpriram. E vão ter coisas que ainda vão se cumprir. E Jesus Ele falava muito dos finais dos tempos. Preste atenção. Jesus falava muito do final dos tempos. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para esta revelação. Haverá o final dos tempos. Então este mundo aqui não será para sempre. Não. Há uma promessa de novos céus e de uma nova terra. Um dia Deus vai colocar um ponto final nessa história. Aqui nesta terra. Aqui nesse mundo. Os que morrerem antes da volta de Cristo. Então eu não sei se eu e você aí que está me assistindo. A gente vai ver Cristo voltando. Eu não sei. Alguns tentam colocar dia e hora. Mas a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e a hora. Mas esta é a verdade. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas vai acontecer. Pode ser. Pode ser que seja amanhã. Pode ser que seja daqui o mês que vem. Pode ser que seja daqui um ano. Pode ser que seja daqui 20, 30, 50, 100. Não sei. Mas a verdade absoluta é que Deus vai voltar. Jesus irá voltar. E não mais como uma criança indefesa nascendo num presépio. Não. Agora Ele vai vir com poder. Agora Ele vai vir com glória. Para buscar aqueles que são deles. E os anjos no final dos tempos vão ajudar. a separar os bons dos maus. E Jesus coloca a parábola. Assim como o pescador joga a sua rede. Ele pesca qualquer tipo de peixe. Mas no final da pescaria Ele começa a separar. Esse daqui está ruim. Esse aqui está bom. O que está bom Ele pega. O que está ruim Ele joga fora. Assim os anjos vão fazer com a humanidade. No final dos tempos vai começar a pescaria. Mas vai começar a selecionar. Os bons vão para a direita. Os maus vão para a esquerda. Os maus vão para a esquerda. Os justos para a direita. Você já imaginou? O anjo aparece e você está indo para a esquerda? O desespero que vai dar na sua alma. A esquerda é o lugar dos maus. A esquerda é o lugar do inferno. Serão lançados os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Filhos, eu estou falando com muito carinho para você. O julgamento existe. O final dos tempos existe. E o inferno existe. E quem vai para o inferno? Quem vai se perder? Os maus. E o que são os maus? Toma cuidado. Porque quando a gente fala gente má, muita gente pensa assim. Ah, eu sou uma pessoa boa. Não faço mal para ninguém. Os maus aqui é no sentido dos mandamentos. Você cumpre os mandamentos? Você cumpre a palavra de Deus? Porque tem muita gente que é boa, mas não cumpre os mandamentos. É uma pessoa boa, não faz mal para ninguém. É uma pessoa agradável. Mas é uma pessoa infiel a Deus. Então o mal aqui é no sentido de você ser fiel à palavra. Se você for infiel à palavra de Deus, você é mal. Você tem um coração mal, você tem um coração pervertido. O que eu quero dizer com isso? Qual é a palavra de Deus para nós? Nos prepararmos, minha gente. Nos prepararmos, minha gente. Para estarmos nos lados dos justos. Daqueles que obedecem à palavra de Deus e colocam em prática. Não brinquemos com a palavra de Deus. Aqueles que leem isto e acham que nunca vai acontecer, coitado dessa pessoa. Vai. Vai acontecer. E do jeitinho que está aqui. Deixa eu te falar. Do jeitinho que está aqui. E quem não acreditar, vai ver anjo. Vai ver anjo no fim dos tempos. Separando. E se você não se cuidou, você talvez pode ir para o lugar que você não queria ir. Se prepare. Ah, e se eu morrer antes? Então, se você morrer antes, é a mesma coisa. Vai haver uma separação. Os maus vão para um lado, os justos vão para outro. Se prepare. Se prepare. Hoje, esteja preparado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.